Olá, família, olá, criança, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, tá bom? Eu sou a Tia Ozilene, da creche Santa Terezinha do Infantil 3, e vim hoje, nessa segunda-feira, dia 9, para estar passando a nossa aulinha de hoje, tá bom? Vamos lá começar? Eu, Dani, mais, vamos utilizar as páginas 159, 160 e 161. Vamos lá pegar aí, abrir o nosso livro na página 159. A lebre e a tartaruga apostaram uma corrida. O elefante, o macaco e a coruja estavam na torcida. A lebre corria na frente, e a tartaruga andava no seu passo lento e miudinho, nunca parando pelo caminho. Certa de chegar, a lebre resolveu tirar uma soneca, dormiu demais, e, ao acordar, viu que a tartaruga havia vencido a corrida. Moral da história, devagar, se vai longe. Vamos fazer as perguntinhas do Eu Falo e Escuto para as crianças, tá bom? Quem são as personagens principais da história? Que outros animais aparecem na história? O que eles estavam fazendo? Porque a lebre, apesar de ser mais veloz, perdeu a corrida. Vamos para a nossa página 160, tá bom? Na página 160, a criança vai desenhar a parte da história que ela mais gostou nesse quadrado abaixo, tá bom? Vamos para a nossa página 161. Na nossa página 161, a criança vai marcar um X no animal que está mais perto da linha de chegada e vai circular o que está mais longe. Depois de fazer todas as tarefinhas, não esquecer de registrar com fotos e vídeos e enviar para a professora de vocês, tá bom? Ela vai amar receber o retorno de vocês, tá certo? Essa foi a nossa aulinha de hoje, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, tá certo? E um ótimo dia para vocês e até a próxima aula, se Deus quiser. Beijo da Tia Ozzy Leng.